Eu jogo lixo na calçada e a chuva leva na enxurrada O lixo entope o bueiro, virando ali seu paradeiro De madrugada acordo todo molhado, pulo da cama desesperado Caio entre os móveis boiando, a mamãe e as crianças chorando A rua vira um rio, abaixo eu escorro, gritando, gritando socorro Sobre o olhar horrorizado da vizinha, eu penso a culpa é dela A culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, é sua, é sua, 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 sua Eu jogo lixo na calçada A chuva leva na enxurrada O lixo entope o roeiro Virando ali seu paradeiro De madrugada acordo todo molhado Pulo da cama desesperado Caio entre os móveis boiando A mulher e as crianças chorando A rua vira um rio, abaixo eu escorro Sob o olhar horrorizado da vizinha Eu penso que a culpa é dela A culpa é minha culpa, é dela A culpa é minha culpa, é sua culpa A culpa é minha, sua, minha, sua, minha Sua, minha, sua, minha, sua, minha Sua, minha, sua, minha, sua, minha Sua, minha, sua, minha, sua, minha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.